O sintoma mais comum é o aparecimento de gânglios ou tumorações. Lembrando que é um tumor do sistema linfático, então o crescimento dessas células faz com que os gânglios do organismo, debaixo da axila, na região inguinal, possam aumentar. Então são tumorações que aparecem. Muitas vezes as tumorações são dentro do organismo e a pessoa não percebe, mas ela pode ter emagrecimento, cansaço, febre ou esses linfócitos doentes podem acometer outros órgãos, como o fígado, tendo alterações, mas a principal quadro mesmo são o aparecimento e aumento de gânglios.